Vamos entrar! O quê? Quando eu vou na livraria, é desse jeito. Mãe, olha aquele livro! Filha, olha como tá cheio! Não, não dá, vamos embora. Não, mãe, não vamos, olha só que eu achei. O que você achou, guria? Esse livro que eu tava querendo há muito tempo. Livro é bom, mas não dá agora. Não dá com a livraria cheia. Ah, mãe, diz que sim, eu queria muito esse livro. Ai, será, Raquel? Sim, mãe, vem, vamos lá. Já veio alguma coisa pra você também. Esse livro que faz tempo que eu queria. Viu? Falei que ia ser bom. É, tá bom então, vamos lá. Vamos pro caixa então, pra não perder tempo. Ai, esse livro aqui, esse outro eu também queria. Raquel, você já parou aí, o caixa é pra lá. Calma, mãe, tô olhando umas coisas aqui pra material escolar. Raquel, claro que não, deixa isso. O que você queria era o livro. Não, mãe, tem coleção nova de material escolar. Vamos lá pra fila. Raquel, olha só o que nos espera. Uma fila gigantesca. Tá, mas tem que enfrentar a fila pra pagar. Ah, Raquel, me desculpa, mas não vai dar não. Como assim? Não vou enfrentar essa fila. Não, mãe.